O tempo é o dano da verdade Pra quem quer amadurecer Tornar-se melhor Como pessoa Profissional Ou em todos os sentidos Tu és linda Tu és linda Eu te amo cada vez mais Ao conhecê-la vive mais feliz Eu te amo porque sei que é amor Esse lindo sentimento Eu te amo cada vez mais Ao conhecê-la vive mais feliz Eu te amo porque sei que é amor Esse lindo sentimento O tempo é o dano da verdade Pra quem quer amadurecer Tornar-se melhor Como pessoa Profissional Ou em todos os sentidos Tu és linda Tu és linda Tu és linda Eu te amo cada vez mais Ao conhecê-la vive mais feliz Eu te amo porque sei que é amor Esse lindo sentimento Eu te amo cada vez mais Ao conhecê-la vive mais feliz Eu te amo porque sei que é amor Esse lindo sentimento Tu és linda 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 Tu és linda